E a Capcom, gente, lançou um site chamado Capcom Town, onde ela celebra os 40 anos da empresa, e lá a gente encontrou algo diferente, lá é possível você jogar alguns games clássicos da Capcom, e lá a gente encontrou o uso de um projeto muito foda que eu já trouxe aqui no canal. É o que eu vou contar hoje pra vocês, se puder vir mesmo, siga nas redes sociais, se for comprar alguma coisinha no AliExpress ou na Amazon, usem meus links na descrição. Vamos antes um recadinho dos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGmall. Compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível. Acesse o link da descrição, no carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento. Agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada. Faça o mesmo com as chaves do pacote Office. Acesse os links da descrição e ative seu Windows. Como eu falei, gente, esse aqui é o Capcom Town, é um site que você pode acessar oficial da empresa, em comemoração aos 40 anos da desenvolvedora. Vocês podem ver aqui o Nemesis, passeando por aqui, tudo relacionado à franquia. A gente tem, por exemplo, as últimas notícias, tem ali o CEO, o escritório do presidente, tem várias coisinhas que você pode navegar e descobrir mais sobre a empresa e também sobre as franquias inerentes à Capcom. E aqui, nesta parte aqui, chama Retro Games, a gente clica nela, nós temos algumas opções, gente, para você jogar games diretamente aqui do navegador. Está isso mesmo, você pode jogar games clássicos com o Mega Man. Deixa eu ver aqui, Street Fighter 2, a gente tem também Mega Man 2, se eu não me engano são 6 ou 8 jogos. Final Fight, tem Mega Man X por hora, são só esses aqui. E foi encontrado uma coisa bem interessante. E aqui no Twitter, gente, foi encontrado pelo usuário LuigiBlood, né, que o Capcom Town está utilizando o nosso querido Ares para rodar jogos de Nintendinho e também Super Nintendo pelo navegador. Isso é muito, muito da hora mesmo. A Capcom escolheu não só qualquer um, mas um dos melhores projetos que a gente tem para rodar Nintendinho e também Super Nintendo. E isso, gente, está totalmente creditado. E justamente na parte de direitos autorais do site, né, de marcas registradas, a gente tem a Nintendo, né, que é detentora da marca Nintendinho e também Super Nintendo. E aqui nós temos, ó, o Ares, isso mesmo, olha só que bacana, referenciando ao Nier, o criador do projeto. Está lembrando, gente, que após, né, antes da sua morte, ele tinha mudado a licença, né, do projeto, né, o que permite que esse tipo de uso seja permitido desde que a gente tenha aqui, né, a referência igual a Capcom está dando, ou seja, a Capcom ganhou um ponto aí, realmente está bem bacana mesmo. E eles utilizaram um projeto excelente para rodar os games de Nintendo e de Nintendinho, né. É uma coisa interessante, né, que o Ares não foi feito para rodar em navegador, tá, então eles tiveram que fazer alguma modificação no código para permitir esse tipo de coisa igual a gente tem aqui nesse projeto. E aí, gente, basta você vir aqui no site, tá, conectar um controle e selecionar para jogar os games, tá, totalmente gratuito. A Capcom disponibilizou de forma gratuita para a gente, o que é excelente aí para comemorar os seus 40 anos, gente. Mas é isso, muito obrigado a todos e fui! Tchau, tchau!